O consórcio tem tudo a ver com o cooperativismo. A cooperativa é formada por pessoas e o consórcio também é formado por pessoas. O consórcio é um mecanismo que ajuda as pessoas, de alguma forma, a guardarem todos os meses uma quantia. E essa quantia guardada vai ajudar essas pessoas na realização dos seus sonhos. Seja um carro, uma moto, um barco, um jet ski, um drone, uma energia fotovoltaica na sua casa, na sua empresa, uma cirurgia estética, uma viagem, móveis planejados. Nós também temos consórcio para móveis planejados. Nós, o Cicred, apostamos muito na modalidade de consórcio e o nosso consórcio tem todos os diferenciais que já o sistema, o mercado possui e ainda com os diferenciais somente do Cicred. Como, por exemplo, é um dos produtos que compõe a nossa distribuição de resultado, dando mais um retorno para o nosso associado. Nós, o que você menos espera, estão te ligando que você foi sorteado, contemplado e é uma alegria você poder pegar o dinheiro e evitar às vezes você pagar juros muito alto do financiamento. Para mim, é ótimo. Eu indico para várias pessoas. O Cicred, ele criou o consórcio lá em 2006 para atender essas necessidades dos nossos associados e hoje o Cicred é a sétima maior operação de consórcio do país, porque a força do cooperativismo está muito presente nas regiões onde o Cicred está presente e, com isso, a gente consegue viabilizar a conquista dessas pessoas. Atualmente, a carteira da Cicred Iguaçu está próxima de 500 milhões de reais. A taxa de administração que é cobrada para fazer essa gestão desse grupo, ela é muito diferente de uma taxa de juros. A gente paga, às vezes, 2, 3% ao mês, em consórcio você não vai pagar nem 1% ao ano. A gente paga, às vezes, 2, 3% ao mês, em consórcio você não vai pagar nem 1% ao ano.